Fé em Deus Nossas esquinas são Síria Nossas esquinas são Síria Nossas esquinas são Síria Uma pena cumpri, não foi motivo pra me intimidar Jesus foi me buscar Todos que me traíram o dia vão me pagar Na lei da natureza é impossível escapar Amor pra prostituta é negócio A turma é escritório à procura de um sócio O que é a tosia é cuarão na morfina Corredor da morte é feito da adrenalina Lavagem se levou, transforma em lava escala O pobre que cruceu ele, justiceiro de ofana Seu orgulho miserável de ostentar Pobreza, nossas esquinas são Síria É digita e fortaleza Nossas esquinas são Síria 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 Trichês, ridículo, quem tanto faz, guerra é demais Somos iguais, a lei nos separa de animais Só não enxerga a fome, não rebuda a putação De um homem, a eleição te deu prêmio Nobel Da escuridência, marionete, cega julgando xadrez Sem milhões de pés se contra qualquer caráter, ninguém quer Vida de chucar, tem foco, os blasfemam, o nome do Jesus, seu poder Só seja um homem, pelo menos na hora de morrer O rap é compromisso, não é brincadeira A irmã na mão, que moleque sempre acaba em besteira Nossas esquinas são sírias 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 De forma subliminar, continuo apartadinho E tu salva pra trás, passei mil, homiclite Tentos de pecadores na busca da mesma pensão Fazer pelo sistema serbeu, todos pensam Às vezes o caminho errado é o cerco É liado pelo inimigo completo O risco de falsidade no caminho É relevante, tanto faz a pesadinha Dois chora de uma puta social, é de cadela Tem pouco com o dinheiro que dá nossa miséria Pra eles pode ser a primeira coincidência Polícia atira na cabeça como advertência Nossas esquinas são sírias 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 Nossas esquinas são sírias